Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Esse final de semana aí, né, foi envolto de uma, tipo, não sei nem se eu consigo chamar isso aqui de, ah, sei lá, polêmica e tal. Foi meio que uma zoeira relacionado ao Redfall, tá, que teve uma gameplay revelada por parte da IGN e que a galera não curtiu muito a gameplay, né, porque o cara jogava muito mal a princípio, né. E isso daí tomou algumas proporções um pouquinho grandes, tipo, furou meio que a bolha ali na minha opinião, né, tanto que chegou aqui pra gente e tal, alguma galera comentou ali ou outra, né, e o vídeo ali, né, você consegue usar algumas ferramentas, você consegue ver, tem bastante dislike, tá, muito dislike, tipo, em relação aos likes. A última vez que eu vi tinha mil likes e quase seis mil dislikes, não sei se essa proporção aumentou, se eu achar o print aí eu coloco aí atualizado, mas, né, vamos comentar um pouquinho sobre esse caso, né, da zoeira que tá rolando por causa da gameplay do Redfall. E como assim, tipo assim, eu não achei muito nada demais não, pra falar a real, mas como a exibição de um produto, né, a IGN, que é uma empresa muito grande, né, tem diversas distribuições, tipo, IGN Brasil e tal, se foi com a IGN gringa, eu acho que eles deveriam ter tido um pouquinho mais carinho pra mostrar a gameplay, né, e colocar alguém com um pouco mais de experiência nesse tipo de jogo, que parece que o cara não manja muito, assim, né, e não tem problema muito, né, mas você tá tendo uma gameplay exclusiva, primeiro, de que vários outros sites e tal, acho que deveria ter um pouquinho mais de carinho, talvez, não sei, né, então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. O Redfall é um jogo que vai sair agora em maio, início de maio, né, tá faltando, tipo, menos de um mês pro jogo sair, e, ao contrário do que muitos pensam, o Redfall, ele não é um joguinho estilo Left 4 Dead, que se enfrenta a hordas de inimigos, né, que no caso aqui é um negócio de vampiros e tal, muitos tiveram o conceito errado com o Redfall, eu, inclusive, fui um desses, depois que eu parei pra ver com mais calma o jogo, como é que é, eu vi que é diferente, embora ele tenha um foco um pouco ali de multiplayer e tal, o que deixa muitos já com o pé atrás, visto aí os multiplayer duvidosos que vêm saindo, o Redfall tá sendo desenvolvido pela Arkane, que ela é bem conhecida por fazer jogos interessantes, de certa forma, né, por exemplo, um dos meus jogos favoritos da Arkane é o Dishonored, e o legal que a Arkane faz, né, muitos dos seus jogos, o Dishonored principalmente, é as formas diferentes de você abordar a mesma situação, ou ir tudo no Stealth, usar uma habilidade e chegar pra uma área diferente, ou sair eliminando todos os inimigos, né, o Deathloop também a galera elogia, mais ou menos, eu joguei muito pouco, tá, então eu não tenho muita opinião sobre o Deathloop, e, né, o Prey, por exemplo, a Arkane faz jogos interessantes, temáticas interessantes, gameplays interessantes, o que tá chamando um pouquinho de atenção o Redfall, né, o Redfall é mais uma pegada de mundo aberto, onde você tem missões, etc, e você pode fazer também essas missões aí, em co-op com outros jogadores, né, e por isso que muita gente tá um pouquinho animada ali, justamente pelo estúdio que tá por trás, que não é um multiplayer genérico a princípio, né, como muitos acharam inicialmente. Só tô dando esse breve resumo, pra você que não conhece muito bem o Redfall, eu só vi algumas gameplays, e, como eu, achou que era um jogo diferente, né, e não é, ele é mais mundo aberto, mais Far Cry, eu achei ali talvez uma pegada mais The Division, talvez, que é um jogo bem legal, eu joguei bastante o 2, gostei pra caramba, mas enfim, e, né, aí a IGN lançou essa gameplay de alguns minutinhos, e a gente vai ver, eu vou ver junto com vocês, que é tipo, acho que são 3 minutos de gameplay, é muito rápido, e a gente vai comentando, né, o que o cara vai fazendo ali, que a galera ficou zoando, né, e o cara, assim, eu jogo mal também, ainda mais no controle, jogo de tirinho, cara, vocês veem minha gameplay de Resident aí, quando eu coloco de fundo em algum vídeo, eu sou péssimo, então, eu entendo esse cara, coitado, ele não joga muito no controle, né, mas o problema, né, nem só a habilidade mira do cara, não, são algumas tomadinhas de decisão, que a galera ficou zoando, tá, vamos ver o vídeo. O vídeo em questão é esse daí, né, que é o Summoning Slaying the Rook, que é um inimigo que a gente tem no jogo, né, e vamos ver a gameplay juntos aqui, ó, a gente tem esse inimigão aí, que é forte, e a gente consegue ver que ele tá jogando com outras pessoas ali, né, ele usa uma habilidade, que é tipo um escudo ali, né, mas beleza, né, a IGN colocou uns cortes meio estranhos, do nada ela vai e corta, não sei se é porque eles não podem mostrar algumas coisas, ou se o cara, às vezes, passou uma vergonha muito grande e eles cortaram, não sei, geralmente foi porque eles não podem sair mostrando tudo, né, beleza, até aí tudo bem, né, a equipe tá lutando com o vampirão dentro da casa, aí que a galera começou a zoar, né, é que o cara, ao invés dele ficar ali batendo, né, ele vai fugindo, ele vai indo pros outros cantos, meio aleatório, ó lá, ó, aí derrotou um inimiguinho ali, ó, tipo, ele não derrota o inimigo, né, ele vai e luta ali, deixa eu ver, olha ali com um tico de HP, então, por que foi pra cima do inimigo, mas assim, até agora, eu não achei nada demais, né, vamos lá, vamos ver, aí ele para ali pra enfrentar o boss, né, pra abrir porta, o que a galera ficou zoando, justamente por isso, ó lá, aí ele é seguido pelo boss, porque ele abandona o time, pra poder, né, fazer paradas aleatórias no mapa, no mesmo boss fight, isso daí foi o que a galera mais tá zoando, realmente, você vê que ele, tem um foco meio esquisito, ele tá com o negócio lá pro lado, aí vai e corta de novo, né, olha lá, ele fica meio que zanzando, pra lá e pra cá, aí ele encontra o boss aí, joga uma armadilha, beleza, errou um cheirinho ali, normal, acontece com todos, isso daí eu achei meio meme, aí foi meio meme, ele pegou uma snipe, dentro da casa, não faz muito sentido, aí ele errou bastante, mas o bicho tá se movimentando, e aqui ele claramente tá jogando no controle, então, às vezes também o cara não tem muito costume, nesse caso aí também, tá de boa, né, ele deu um amiguinho, mano, isso que me dá nervoso, ele não elimina os minion, então, por que que não gastou essa munição no boss, cara, e aí derrotou, e ele ainda que pegou a kill, que o pessoal tava zoando nos comentários, e derrotou o boss, é isso aí, é a gameplay, tá, talvez vocês estejam olhando, o que assistimos aqui agora, e falando, ah, por que, tipo, não tem nada demais, eu realmente não achei nada demais isso aqui, o cara não tem umas grandes habilidades, mas ele não é, tipo, horrendo jogando, tudo bem que, ele vacila um pouquinho ali, usando o sniper dentro da casinha, o que, realmente não faz muito sentido, ele vai e tenta focar em outras coisas do cenário, durante a luta, mas às vezes ele tá tentando mostrar algumas coisas, que dá pra se fazer durante o cenário, da gameplay, né, e deixa ali pras pessoas enfrentarem o boss, é um vídeo pra mostrar o jogo ali, e assim, eu pessoalmente, não entendi o porquê, que a galera ficou zoando tanto esse cara, nessa gameplay, eu entendo que já é um veículo grande, então, geralmente, precisa ser um veículo muito grande, a galera tem mais exigência, né, os caras tem várias pessoas trabalhando ali dentro, talvez, poderia colocar uma pessoa mais, ou esse tipo, que conhece mais esse tipo de jogo, aparentemente não é, o cara que tá jogando, não joga muito esse tipo de jogo, talvez, pra jogar, mas, cara, pra mim, isso aqui não, não tem muito, eu não entendi muito essa pequena histeria que teve, tá, dentro do jogo, talvez é porque eu também jogo mal, esse tipo de jogo, pode ser, pode ser também, mas eu achei que a galera deu uma, uma boa exagerada aí, mas se você for ver nos comentários, por exemplo, aí muita gente fala, ah, obrigado IGN, por fazer essa gameplay horrível de assistir, aí teve gente falando, quando você dá o controle, pro seu irmãozinho mais novo jogar, é, eu tô vendo uma pessoa jogar videogame, pela primeira vez na sua vida, o que eu achei bem exagerado, é por isso que inventaram a dificuldade jornalista, enfim, né, são várias pessoas zoando, aí, a IGN, e assim, eu não, eu sincero, eu já vi, tipo, a gente teve o caso do Cuphead, que o cara travou no tutorial, aquilo ali é bizarro, tá, aquilo ali na minha opinião sim, aquilo ali é meio bizarrão, o cara não conseguiu passar de um tutorial no jogo, né, mas, essa gameplay, sinceramente, cara, você pegando um jogo pela primeira vez, vamos supor, isso aqui, com certeza, o cara não tá jogando o jogo, quando tu pega um jogo pela primeira vez, deve se acostumar um pouco com as mecânicas, com, ali, a forma de você jogar, cara, você vai jogar mal, tu vai jogar mal, é porque muitas vezes as pessoas não se filmam jogando a primeira vez, né, porque você só joga o jogo, você não cria um conteúdo, nem nada, mas, cara, a gente joga mal, eu continuo jogando mal, mesmo depois de zerar, cinco vezes, talvez o mesmo jogo, é, mas, né, no geral, é normal, né, você não saber a mecânica, você, não saber a melhor estratégia pra derrotar aquele boss, e vendo, sem jogar, sem estar no meio da ação, a gente, a gente vê os mais, os defeitos que a pessoa que tá jogando, assim, não tô passando no pano PGN, a gente já fez muita besteirinha aí, mas eu achei meio desnecessário, essa zoina toda, tipo, saiu até um pouquinho da bolha ali, por causa da gameplay do cara, mas, enfim, né, deixa aqui nos comentários que vocês já, vocês viram comigo, eu, particularmente, achei muito bobeira ali, tá, e, enfim, né, talvez eu jogue o Redfall, inclusive, se for interessante aí, traga, trago conteúdos, tá, e, eu fico por aqui, um beijo, um grande abraço, um beijo, até a próxima, e tchau.